Fala pessoal, canal Verdão 12, vamos para as notícias de hoje. Antes inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho. Segue também nossas redes sociais. Abel Ferreira, do Palmeiras, recebe sondagem do Benfica. O Benfica realizou recentemente um inquérito para apurar informação sobre a sua situação no Palmeiras. Portugal demitiu Jorge Jesus, ex-Flamengo, em dezembro e foi temporariamente comandado por Nelson Veríssimo, do B. A ideia do Benfica é contratar um treinador para segundo semestre. A sondagem veio após a conquista da Recopa Sul-Americana na semana passada e foi publicada originalmente no nosso palestra. Hoje tem São Paulo e Palmeiras se enfrentam no estádio do Morumbi, na capital paulista, nesta quinta-feira, 10, às 20h30, horário de Brasília, em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Paulista de 2022. Palmeiras preparativos clássicos no Paulistão. Os titulares que jogaram contra o Guarani tiveram trabalho na academia, enquanto os demais jogadores tiveram atividades técnicas em campo. Luan, Gabriel Menino e Patrick de Paula se machucaram e continuaram recebendo tratamento tão fora do clássico. Gostou? Deixe seu like para avaliar o meu trabalho. Ainda não é inscrito? Seja muito bem-vindo!